Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, aqui é Daniela Souza, trazendo mais uma notícia para o Guardia Health. O Ministério da Saúde anunciou a conclusão da distribuição de 5,6 milhões de comprimidos de um novo medicamento para o tratamento de pacientes com AIDS ou HIV. O remédio foi enviado aos estados e ao Distrito Federal. O medicamento unifica dois antirretrovirais em um único comprimido, o Dolutegravir e o Lamivudina. Segundo a pasta, antes, o tratamento do HIV envolvia combinações de vários medicamentos de classes diferentes. Com o novo remédio, usuários podem optar por uma dose única diária. De acordo com o Ministério, a terapia dos dois comprimidos para um será adotada gradual e continuamente para pacientes com 50 anos ou mais, adesão regular, carga viral menor que 50 cópias por ml no último exame. E que iniciaram a terapia dupla de dois comprimidos até 30 de novembro de 2023. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.